é isso aí pessoal mais um vídeo mais uma casa ó olha só que casa é diferente e olha só esse local aqui ó tem muito muita casa de cupim pessoal ó aqui um poste no chão e aqui a casa abandonada e olha só que casa pessoal peguei informações aqui dessa casa eu já vou contar para vocês aqui a história a gente vê que é uma casa bem antiga e toda em peroba olha isso deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês olha só essa casa uma casa diferenciada em casa grande e olha só o banheiro aqui da casa o pessoal então essa casa aqui ó quem morou aqui e foi seu joaquim seu joaquim morou nessa casa por 50 anos criou toda a sua família aqui e depois aí de muito tempo ele ficou viúvo aí no fim ele acabou morando sozinho aqui nessa casa ele plantava aqui na época plantava café hoje não tem mais nada pessoal hoje ó hoje só virou pasto aqui e hoje essa casa é de outro proprietário mas quem fez essa casa e morou nessa casa aqui por 50 anos foi seu joaquim seu joaquim ele ele faleceu ele já tinha os seus 75 anos ele faleceu depois que ele faleceu depois que ele faleceu e aí a casa ninguém mais morou na casa e a casa ficou abandonada está tão abandonada que tem até um cupinzeiro gigante aqui dentro e olha só a vista que o morador tinha seu joaquim ele aconteceu um acidente com ele por ele ser uma pessoa já de idade ele morava sozinho aqui nessa casa né infelizmente infelizmente ele foi tirar a água do poço e já com uma certa idade, idade avançada ele não conseguiu na hora que ele pegou o balde para puxar ele acabou se desequilibrando ele se desequilibrou e infelizmente ele caiu dentro do poço pessoal, caiu de ponta cabeça dentro do poço quem me passou as informações foi o seu Jordão seu Jordão ele mora aqui na região ele me contou toda essa história, é uma história aí um tanto quanto triste mas infelizmente são coisas que acontecem deixa eu sair para cá para me pegar e mostrar a casa um pouco mais aberta então pessoal, essa foi a história aí então depois que o seu Joaquim caiu no poço os filhos acabaram vendendo aqui a propriedade e o novo proprietário nunca mais colocou ninguém para morar aí e a casa está abandonada aí até hoje pessoal, espero que tenham gostado não esqueça, comenta, compartilha deixe o like e se inscreva você que não é inscrito aqui na TV Pardal essa TV Pardal está liderando a audiência já está marcando presença até internacional o seu hipóteo está atravessando fronteiras não está de brincadeira essa TV Pardal os seus programas mostram coisa do passado que hoje está abandonando mas que já foi bom demais só quem viveu e foi feliz de verdade sabe que essa raridade hoje já não volta mais ah pessoal, antes que eu me esqueça estou gravando aqui no estado de São Paulo viu cidade área rural de Marília área rural de Marília aqui no estado de São Paulo pessoal, esses cupinzeiros assim no chão só existe aqui no estado de São Paulo no estado do Rio do Sul lá na minha região norte do Paraná não tem beleza? pessoal, um abraço e até o próximo vídeo estou no estado de São Paulo e aqui no estado de São Paulo Mato Grosso do Sul tem muito isso aqui cupinzeiro no chão é estilo um formigueiro bem grandão pessoal, isso aqui para nós lá no Paraná não tem olha só dá uma olhada para vocês ver o tamanho cupinzeiro isso aqui é algo que lá no Paraná não tem pelo menos lá na minha região região norte do Paraná não tem isso aqui beleza? e aí, na região de vocês tem cupinzeiro assim? é cupinzeiro no chão? é isso aí pessoal, comenta, compartilha, deixa o like que se inscreva você que não é inscrito aqui é isso aí, um abraço pessoal, estou na região de São Paulo aqui, região... essa TV Pardal está liderando a audiência já está marcando presença até internacional o seu ibope está atravessando fronteiras não está de brincadeira essa TV Pardal o seu ibope está atravessando fronteiras não está de brincadeira essa TV Pardal os seus programas mostram coisa do passado que hoje está abandonando mas que já foi bom demais só quem viveu e foi feliz de verdade sabe que essa raridade hoje já não volta mais é isso aí